Ele se apaixonou por você, talvez você não sabe, mas Ele se apaixonou por você, 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 Jesus é saído, esta mulher não desiste, ela cai, ela levanta, ela tropece, ela levanta, ela é pisada, ela é humilhada, mas ela não deixa de andar atrás de Jesus, ela está sendo afrontada, volta para tua casa mulher, eu não volto enquanto eu vou tocar nele, mulher ele não vai parar para te atender, não importa, eu quero tocar nele, Eu estou pregando para quem veio para tocar em Jesus hoje, eu estou pregando para quem veio para tocar no mestre hoje, e quando você tocar vai acontecer algo diferente, A Bíblia Sagrada diz, que de repente esta mulher consegue tocar nas olvas o vestido do mestre, quando ela toca, Jesus ele para, e quando ele para, ele começa a fazer uma pergunta, E essa pergunta está ecoando aqui hoje, alguém me tocoa, 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 O Pedro me tocoa, mas ninguém me tocoa, como ela me tocoa, eu sei que tem gente que veio sofrer, eu não sei apenas para observar, mas é a justiça que vem para receber, Cadê você que vem para receber, cadê você que vem para receber, aleluia, o mestre para, olha o mestre parando e dizendo, alguém me tocoa, O mestre, o mestre, desculpa eu te dizer, esse é uma multidão de tocando, o irmão ali já te tocou, a irmã ali já te tocou, a irmã ali já te tocou, a irmã ali já te tocou, o jovem já te tocou, os custos já te tocou, O mestre está todo mundo te tocou, o senhor faz uma pergunta nessa, quem é que me tocou, o mestre é a multidão de tocando, eu sei Pedro que você me tocou, eu sei João que você me tocou, eu sei Maria que você me tocou, eu sei seu Benedito que você me tocou, porém tem um que me tocou em um propósito, Ela não saiu de casa simplesmente por sair, ela me tocou porque ela sabe que o que ela precisa, só eu tenho para dar, ela me tocou porque ela sabe que não tem um outro, só tem um que pode dar, Ela não saiu, ela me tocou porque ela sabe que não tem um idioto, só tem um que Amém. Amém. Alguém me tocou, Alguém me tocou, Alguém me tocou com o seu coração, Alguém me tocou com a sua alma, Porque eu senti que de mim saiu virtude para curar A Bíblia diz que sai do meio daquela multidão, aquela mulher Chorando Se lamentando, sem esperança de vida Totalmente destruída Acabada porque não tinha mais esperança Ela olha e vai dizer, Mestre Me perdoa por ter tocado no Senhor sem ter pedido permissão Mas eu toquei porque eu precisava do meu milagre Mestre, eu toquei porque eu não quero mais sofrer Eu toquei porque eu não quero mais permanecer Do jeito que eu estava, não, Mestre Eu toquei porque eu preciso que o Senhor me dê o seu milagre O Mestre olha para aquela mulher fragilizada Ele olha para ele e diz, Mulher, a tua fé te salvou Vai para a tua casa e eu peguei mares Porque a tua fé, ela te salveu Entenda, meu filho, quando o Mestre diz A tua fé te salvou Foi nessa que aconteceu o rebeliço naquele lugar Porque pregador, porque a enfermidade que acompanhava ela 10 anos não podia mais ficar A enfermidade que estava no corpo dela Não obedecia o remédio, não era curada pelo remédio Não era curada pelos tratamentos Não obedecia os médicos Mas quando o grandão da Galileia O médico dos médicos Chegou Não tinha mais a indecida escolha A enfermidade teve que bater em retirada Para o milagre chegar E hoje não é diferente, meu Pode ficar tranquilo porque Esse demônio que lutava contra a tua vida vai cair fora É carta de despejo para ele hoje Esse demônio que atuava na tua casa novamente Esse demônio que me visitava toda noite Ele vai cair fora porque Eu já tô vendo Alguém botando no Mestre O Mestre me dizia Não temos mulher Não temos rapaz Não temos jovem Porque a tua fé Nesta noite me salvou A tua fé me salvou Não tem cão que põe na frente Deve de nascer Verdadeira É por isso que eu disse no início deste culto Pra casa que as mãos sozinhas Você não falta Porque eu não tô pegando Pra aquele que não tem propósito Eu tô pegando pra aquele que tem propósito É louco a família que se chega É louco a saúde que se chega É louco a batalha espiritual que se chega Chega porque o Senhor chegou Eu tô pegando pra aquele que tem propósito E eu tô pegando pra aquele que tem propósito Eu tô pegando pra aquele que tem propósito o diabo não imaginava que hoje ele teria que pegar a mudança até ele voltar para o inferno derrotado porque a partir de hoje na tua casa vai ter o Deus do milagre também na tua família vai ter o Deus do milagre o diabo já está desesperado porque ele foi pago para matar mas não vai conseguir porque o Jacoféu da mão do mestre está dito e diz que não somente proteja mas também guarda eu não somente protejo mas eu estou vindo a onda o diabo que estava ganhando oferenda e sendo pago pelos homens os catipocenos levantam oferenda já está destruído porque pregador porque hoje vai sair daqui uma nação de baixo da autoridade vai sair daqui hoje homens e mulheres prontos para o inferno não lhes querem dizer sai da fé de Satanás que eu vou passar sai da fé de Satanás que eu vou passar você não entende mais você não vai me entende mais sai da fé de Satanás porque hoje esta igreja é uma chamada sai da fé de Satanás porque hoje este jovem na nação da fé eu não entendo em peça porque Jesus está dando uma morte vem que eu te ajudo vai que eu estou contigo vem porque eu te amo vem porque eu te socorro vem, 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 vem 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 aleluia a mulher recebe a palavra